Pra parecer que você tem dentes vermelhos. E essa cenoura, é pra cortar também? Em fatias bem fininhas, o comprimento todo da cenoura, fatias fininhas. Tá bom, tá bom. O que mais temos? A gente tem essa pimenta aqui, mas não dá pra comer nem a pão. Ah, não esquenta, joga tudo aí dentro. A gente coloca numa tigela? Claro que não, numa travessa de lasanha. Beleza, pode deixar que eu levo. Ah, sim, e coloque em cima das pizzas, pra ficar bem quentinha. Alô, pizzaria comum? E então, Stewie, você tá pronto pra passar o dia com a vovó e o vovô? O Deio fica perto de gente velha. Eles sempre tem coisas estranhas na geladeira. Ah, eu tô com fome. O que será que temos? Feijamos, colírio, bicarbonato de sódio e rolos de filme. Fecha a porta, você vai estragar as ligações à distância. Oh, desculpe, eu achei que dava tempo. Oi, papai, o Stewie tá prontinho, divirtam-se. Oh, aí está o meu garotinho. Oh, oh, o vovô está aqui. Que saco, essa música de novo. Sim, o vovô está aqui. Essa música nem tem rima. Ele vai te dar um refri, vai te levar pra passear. Vamos lá, vamos. Aí, só pra você saber, não estamos ouvindo uma estação de rádio. Estamos ouvindo ruído entre duas estações. Ei, ei, dirija com cuidado. Será que... será que ele está dormindo? Ei, ei, acorda, acorda. Você, senhora, acorda ele. Você gosta do Tom e Jerry, não é, querido? A gente vai assisti-los quando chegarmos em casa. O que é que você está falando? A gente vai... O que aconteceu? Cotei minhas agulhas de tricô. Oh, meu Deus, querido, sinto muito. Beleza, agora posso trabalhar na galeria do Rocky e enojar as pessoas enquanto registro suas compras. Ah, droga! Cara, mais notícias. Você está morto. O quê? Mas eu sou a morte. Lamento, cara, sou o supermorte. Você já era. E agora? Eu vou pro céu? Não, quando uma morte morre, ela reencarna. Você vai reencarnar como um bebê chinês agora. Garota? Garota. Essa não. Essa não.